Fala meus amigos, minhas amigas, estamos com vocês aqui em mais um jogo rápido, hoje para falar de mais um jogo rápido da Paper Games, exatamente, nós vamos falar do Splito, esse lançamento chegando aqui nessa caixinha mediana da Paper, que vem aqui com as lombadinhas sempre iguais, que eu amo tanto, que com a logo da Paper aqui embaixo, você coloca assim, você coloca assado, e daí fica tudo bonitinho na tua estante, aquela coisa linda, junto com os pockets da Paper Games, que também são, ó, show de bola. Splito é um jogo de 2 a 8 jogadores em 15 minutos, pessoal, isso aí é o creme de la creme, não é uma delícia você ter na tua coleção jogos até 8 pessoas, para você encaixar no momento certo, ele joga realmente em 15 minutos, passando um pouquinho, dependendo se for 8 jogadores, vai chegar a quase 30 minutos, mas é suficiente para divertir toda a galera. E o principal ponto, olha que delícia, né, ter um joguinho semi-cooperativo, exatamente, não é um jogo competitivo na sua essência direta no ponto, mas só vai ganhar uma pessoa. Ele é semi-cooperativo, coopera com o meu amiguinho da esquerda, com o meu amiguinho da direita, mas tem ali um embate no final, que é uma pontuação muito inteligente, que eu uno aqui as pontuações das pontas, e pau ali, meus amigos, daí eu vou somar aquela multiplicação gostosa e ver que só eu posso ganhar, daí eu gostei. Os designers desse jogo são o Galorie e o Remondo, eles são espertinhos, eles fizeram que nem o Kines ali no Emeline, lá da Galavos, eles pegaram as ideias, porque esse jogo traz tudo do Matheo Malek, ele já tinha feito o Between 2 Series, se não me engano, hein, seus designers, estou esperto, tá, faltando ideia, estão pegando umas ideias lá, mas ficou bem implementado dentro do Splito, que vai fazer você prestar atenção nos seus amiguinhos e jogar de essa forma semi-cooperativa, trazendo na essência a beleza do Between 2 Series. Então, sem mais longas, pessoal, se você quiser comprar esse jogo, você vai comprar aqui, ó, aqui no nosso parceiro Bravo Jogo, você ganha 6% de desconto, e se você não está satisfeito com 6% de desconto, sendo membro duplo ou triplo, você vai ganhar 7% na acessórios, na bucaneiras, na Joy Joy. É uma maravilha estar nesse clube, porque você ganha desconto, você ganha sorteio, você ganha de tudo que existe de melhor no mundo dos board games. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos conhecer Splito e depois um reviewzinho experto. Estamos juntos, aqui, ó, pau, board e zimbus na veia, show! Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para mostrar o funcionamento desse jogo Splito da Piper Game Super Lançamento. Vamos lá, nós recebemos esse baralho de 109 cartas, é muita carta, e esse bloquinho aqui para anotar as pontuações aqui e tudo mais. Esse jogo, como o Farmer comentei na introdução, ele lembra muito o Between 2 Cities, que é basicamente você tem algumas regiões aqui, essa aqui é a região do jogador, então imagine que nós estamos com 3 jogadores, e aqui entre esses jogadores nós vamos ter algumas zonas em que nós vamos compartilhar cartas. Eu, por exemplo, que sou esse jogador de baixo, vou compartilhar cartas com esse jogador da esquerda e com esse jogador da direita. Se tivesse mais jogadores, seria o mesmo processo. Aqui nós temos duas cartas de objetivo, você vai separar todas as cartas de objetivo, porque basicamente esse jogo, o que ele tem? Ele tem cartas que são de objetivo, que tem esses textos mostrando algumas missões que você tem que cumprir aqui, basicamente, que são objetivos, e tem as cartas aqui que são coloridas com números, bem simples, tá vendo? Números assim, simples, olha, tá vendo? E cartas de objetivo, basicamente é essa miscelânea de cartas que você vai embaralhar e separar 13 cartas para cada jogador, tá? Nós vamos fazer uma simulação aqui de 3 jogadores, mas cada jogador tem 13 cartas, beleza? Chega a sua vez, você vai fazer simplesmente uma coisa, que é muito simples, vai olhar o teu baralho de cartas, chegou a minha vez, por exemplo, vamos supor que eu começasse aqui, eu vou escolher, olha, de repente, olha que legal, eu vou jogar, eu tenho que escolher baixar a carta aqui ou baixar a carta aqui, porque depende do jogador da minha direita esquerda que eu quero colaborar, o jogo é semi-cooperativo. Então, por exemplo, aqui, nenhuma carta de valor 4 deve ser jogada nessa região, então eu vou pegar e baixar, se baixa assim, todo mundo faz simultâneo essa ação de escolher uma carta, então baixei aqui, que é o que eu quero com esse jogador aqui, é mais ou menos como se fosse uma negociaçãozinha que vocês vão ver depois. Esse jogador aqui, ele também tem que escolher se ele baixa a carta aqui ou aqui, com o jogador da esquerda ou da direita. Então, ele vem aqui, dá uma olhadinha aqui, olha que legal esse objetivo, ter pelo menos 5 cartas e cores diferentes nessa zona em que ele vai contribuir com o jogador que ele escolher, da direita ou da esquerda, e tem que ser 5 valores diferentes, ele tem que combinar cores diferentes e valores diferentes. Então, ele vai pegar e ele vai baixar aqui, ele quer contribuir com esse jogador aqui, entre esses dois aqui, tá? E esse aqui, o que ele vai fazer? Ele vai olhar as cartas dele da mesma forma, deixa eu ver aqui, opa, olha que legal esse objetivo, ter 15 cartas ou mais nessa zona. Que zona? Ele que vai escolher, se vai ser nessa zona ou nessa zona aqui. Então, o jogador sempre decide se ele baixa a carta dele com o jogador da esquerda ou com o jogador da direita, porque ele vai trabalhar de forma conjunta, cooperativa, tentando atingir aquele objetivo. Ele gostou desse cara aqui, ó, ele gostou desse cara aqui, então ele vai colocar essa carta aqui. Agora, todos eles abrem, né, ao mesmo tempo, né, foi tudo feito simultâneo, então pronto, agora esse jogador aqui que tinha baixado, esse aqui, agora esse aqui que não tinha visto ainda, opa, ele fica descobrindo o objetivo que ele vai ter que atender, porque foi disparado pelo jogador número 1. Então, vejam só, ele vai ter que aqui, nenhuma carta de valor 4 pode ser colocado nessa região entre esse jogador número 1 e esse último jogador número 3. Aqui eles abrem as cartas também e já temos dois objetivos compartilhados entre esses dois jogadores, porque os dois optaram dividir aqui seus objetivos. Então, vejam só aqui, pelo menos 5 cartas diferentes com cores diferentes, esse aqui tem 15 cartas no mínimo aqui. Então, agora começa o jogo realmente assim, você poderia ter baixado o número aqui, não precisava ter baixado o objetivo. Geralmente, no começo, o pessoal acaba baixando o objetivo para dar um norte para o jogo, mas poderia ter baixado cartas tranquilamente. Agora chega a segunda fase, só que na segunda fase você não vai jogar mais com esse mesmo baralho que você estava na mão na primeira fase, na primeira rodada. Você vai passar para o jogador da esquerda, esse jogador passa para cá e esse passa para cá. Então, olha que interessante, você já sabe as cartas que o outro jogador vai receber. Vejam só que interessante agora. Então, vamos começar lá, o jogador dá mais uma olhada aqui, né? Todo mundo simultâneo, tá? Não tem vez de jogador aqui. Então, vamos supor, agora ele sabe aqui, ó, que, ó, não pode ter nenhuma carta quinta. Ele não pode fazer isso aqui, ó, de repente ele pegar esse 4 e jogar aqui nessa região. Pô, ele vai estar perjudicando ele mesmo, porque no final a gente vai somar todos os pontos de vitória, eles são apontados pontos de vitória. Agora, você está vendo aqui que tem esses lados aqui, esses losangos, são os pontos de vitória que você vai ganhar compartilhado com o jogador da esquerda e da direita. Só que no final, apesar de ser semi-cooperativo, só um jogador vai ganhar. E como que vai ser a tua pontuação no final do jogo? Vai ser todos os objetivos cumpridos desse lado e desse lado multiplicados. Então, se aqui eu tiver um total de losangos, de pontos de vitória, sei lá, 10 pontos de vitória aqui e aqui 4, eu vou ganhar 40 pontos, porque é 10 vezes 4. Então, por isso que você tem que contrabalancear um pouco, jogar muito bem com o seu jogador da esquerda e com a direita. Então, por exemplo, chegaria essa minha vez aqui, deixa eu ver o que eu vou pensar. Vou jogar mais um objetivo aqui, ó. Olha que legal esse objetivo, ó. Pelo menos uma carta de cada dessas três cores, ó. Se eu conseguir completar um conjuntinho com essas três cores, eu ganho aqui esse pontinho de vitória. Pelo menos um conjunto, pode ter mais. Olha só que interessante, baixo aqui, esse jogador vai fazer a mesma coisa. Beleza? Agora ele vai tentar dar uma colaborada com esse jogador, porque ele não ajudou nada esse jogador aqui, ó. Então, ele vai... Ele vai... O que ele vai fazer? Deixa eu ver, ele não tem nada de objetivo. Vai colocar esse objetivinho aqui, ó. Exatamente duas cartas de valor 4. Tem que ser exatamente duas cartas de 4. Se você tiver 3 de 4, já não cumpriu o objetivo. Então, coloca aqui, ó. Beleza? Esse jogador vai fazer a mesma coisa. Agora ele sabe aqui, por exemplo, que ele não pode baixar 4 aqui. Ele vai baixar um 3 aqui, ó. Loucura, loucura. Só pra vocês verem que não precisa ser só o objetivo que você baixa. Todo mundo abre. Opa, aqui temos de novo objetivos conjuntos. E aqui temos essa carta 3, ó. Que tá colaborando, porque não pode ser a carta 4 baixada aqui, mas a 3 pode. O jogo, ele vai transcorrendo dessa forma. No final do jogo, no final do jogo, vamos supor que eu tivesse a seguinte condição. Suponhamos, então, que o jogo tenha acabado exatamente com esse cenário. Eu coloquei esses lápis aqui pra facilitar, pessoal, a visibilidade aqui. O que que é jogador 1, jogador 2. Imagina que o jogador 1 tivesse posicionado aqui, o jogador 2, o amarelo. E o jogador 3, aqui, essa cor um pouco mais pink. Vejam só, o jogador 1, ele compartilhou com o jogador à esquerda dele essa zona em que ele foi baixando aqui as cartas. Ou o jogador foi baixando aqui. E aqui também foi compartilhado com o jogador da minha direita. Ou seja, esse jogador que tá aqui acima, né? Esse aqui foi baixando cartas aqui nessa minha região compartilhada. Ou baixando na carta compartilhada com outro jogador à esquerda dele. Então, vejam só que interessante. Vamos agora entender a pontuação. Primeira coisa que você vai fazer é ver as cartas que eram de objetivos comuns. E ver quem que levou essas cartas. Vejam que essa carta era ter a maioria dessa cor laranja. Que zona tem essa maioria de cartas laranja? Vejam só que essa zona só tem uma carta laranja. Essa uma laranja e essa aqui duas laranjas. Então, nada mais simples que essa carta aí. Aqui, ó, somar. Vamos já colocar aqui embaixo pra ficar as cartas do objetivo todas juntas, né? Essa carta aqui foi pra essa zona aqui. Esse aqui é ter a maioria estrita de 6. Ou seja, quem tem mais cartas 6. Aqui nós temos uma carta 6. Aqui nós temos apenas uma carta 6. E lá nós temos duas cartas 6. Então, é que também levou aqui esse grupo aqui, ó. Que é o jogador 2 e 3. Gabaritaram aqui o jogo. Impressionante. Levaram tudo que tinha de bom. Muitas chances de ganhar. Mas vamos lá, então, agora. Analisando a região aqui à minha esquerda, então. Que eu compartilhei com o jogador número 2. Vejam só que interessante. Então, o primeiro objetivo seria ter pelo menos uma carta de conjunto, né? Que tenha essas três cores. Ou seja, uma carta laranja, amarela e pink. Vejam só que eu tenho essa composição. Então, esse ponto de vitória está garantido. Aqui era não ter nenhuma carta de número 5, de qualquer cor. Cumpri. Beleza. Mais um ponto de vitória. E aqui era ter exatamente duas cartas de valor 1. Não poderia ter nem três cartas de valor 1, nem de um valor 1. Tem que ser exatamente duas. Eu tenho uma, duas. Ok. Então, eu computei aqui nessa zona. Dois, três, quatro pontos de vitória. Já tenho quatro pontos de vitória garantidos. Mas eu vou multiplicar pelos pontos de vitória que eu tenho aqui. Vamos ver agora a pontuação do meu lado direito. Porque foi a minha contribuição com esse jogador número 3 aqui. Vejam só que interessante. Ele ajudou. Eu ajudei. Nós trabalhamos juntos para construir isso aqui. E o nosso objetivo que a gente tinha aqui, dentre os objetivos principais, são ter três cores diferentes dentro dessa nossa região aqui. Cumprimos, pessoal. Temos exatamente três cores. Só três cores. Nada mais do que isso. Então, ganhei quatro pontos de vitória. É bastante pontos de vitória. Porque é difícil você manter apenas três cores em todo o processo do jogo. Geralmente, você acaba fugindo, tendo que baixar aí uma carta de outra cor. E que legal. Cumprimos. E aqui, não ter nenhuma carta de valor 4. Temos uma carta de valor 4. Então, não cumprimos isso aqui. Você vira para o outro lado para mostrar que você não cumpriu esse objetivo. Pronto. Agora, para calcular a minha pontuação de jogador número 1, eu vou pegar do meu lado direito e do meu lado esquerdo e fazer uma multiplicação. Aqui, eu tenho quatro pontos de vitória do lado direito. Do lado esquerdo, eu tenho quanto? Dois, três, quatro. Também quatro. Quatro vezes quatro. Dezesseis pontos de vitória. É o que o jogador número 1 marcou nesse jogo. Eu faria a mesma coisa para os outros jogadores. Esse jogador posicionado aqui vai computar esses pontos de vitória que ele ganhou aqui. Com esses que ele ganhou aqui, multiplicar esse também com o que ele ganhou aqui e ganhou lá. Então, com isso, quem tivesse maior número de pontos de vitória seria o campeão ou campeã. Esse aqui é o Splito. E voltando para falar o que eu achei aqui do nosso Splitoção, Splitoção, joguinho bom. Pessoal, o Splito é um jogo semi-cooperativo, como vocês puderam ver rapidamente nas regras ali, que é muito simples de explicar, né? Realmente, você vai jogar naqueles 15 minutinhos, coisa rápida. Para quem já jogou Between Two Cities, em que você ia construindo suas cidades e você tinha que cooperar com o jogador da esquerda e direita, não esquecendo de você mesmo, porque no final só um também ganhava, você tinha aquele aspecto de construção de cidades, em que dependendo da cidade que você estava construindo, ia ser melhor para um jogador da esquerda e da direita. Então, aqui tem um aspecto semi-cooperativo, você tem que gostar desse approach do jogo, porque você, de certa forma, está meio que negociando com o jogador da esquerda e da direita, tentando não puxar nem muito para um lado e nem muito para um outro lado. Porque aqui a tendência é você fazer com que os jogadores participem e incrementem os seus objetivos que estão posicionados na sua região comum com os jogadores que você tem ao seu lado esquerdo e direito. Então, existe ali um embate interessante. Você não pode dar dia, você não pode dar pista. Ele não tem uma ênfase tão grande como o Objetivo into Series, em que você podia negociar abertamente ali de forma bem enfática, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar ali puxando a sardinha para o seu lado, senão você vai ficando vazio a região que você tem com o seu jogador da esquerda ou direita. Lembrando que você tem que equilibrar muito bem e tentar encaixar os objetivos comuns, porque o legal também desse jogo é esses objetivos que você tem para todos os jogadores. E ali, quem conseguir cumprir melhor aquele objetivo vai levar essa carta no final, vai ser um elemento multiplicador de pontos de vitória. Então, você fica bem atento a isso, porque é fator decisivo para ganhar o jogo. O jogo tem alguns aspectos ali interessantes com relação a estratégias possíveis. Eu acho ele um pouco mais tático, né? Muitas vezes você quer fazer algumas coisas e não vai poder, porque você não tem aquelas cartas. O jogo escala muito bem. Ele tem uma valentinha ali para duas pessoas. Achei legal, mas não achei tão perfeito para duas. Eu acho que esse jogo é brilhante a partir de três, de ideal, quatro, cinco, seis. Quanto mais você tem, porque existe esse aspecto cooperativo muito mais forte. Para duas pessoas, você vai ficar ali, parece que fica faltando alguma coisinha, pelo menos nas jogatinas que a gente teve a oportunidade de jogar. No final, o Splatoon é um jogo brilhante, um jogo que traz ideias de outros jogos, conforme eu comentei, na minha opinião, foi assim, colado mesmo de outros designers que já tinham trazido essas ideias semi-cooperativas com elementos de colaboração com os jogadores na mesa. Não todos, mas é o próprio Seven Wonders. Você, de certa forma, está guerreando com os jogadores à esquerda e à direita, não com toda a mesa. Existem vários aspectos, vários jogos que podem puxar um pouco essa ideia, mas aquilo é implementado de uma forma muito interessante no joguinho de caixa pequena, que joga rápido. Esses são os aspectos, grandes pontos triunfais aí, muito gostoso. E vai de você gostar desse aspecto, desse estilo de jogo semi-cooperativo, em que só ganhou uma pessoa. Então ele acaba sendo competitivo, no fundo, mas ele traz integração da mesa. Então, topzer, é isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. E a gente se encontra no próximo vídeo do Borders & Burgers. Transcrição e Legendas Pedro Negri